julgue a assertiva sobre a concessão de liminares em sede de tutela provisória contra o poder público serão cabíveis para deferimento de compensação de créditos tributários ou previdenciários Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso Artigo 1º Parágrafo 5º Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários